Bom dia, hoje eu começo com mais uma vitória do povo brasileiro. Vocês sabem quanto os brasileiros depositaram na poupança neste ano da pandemia? 137 bilhões, 137 bilhões de reais. Foi o que sobrou dos brasileiros, depositaram, aplicaram na poupança. O mês de setembro foi recorde histórico. Nenhum outro setembro teve um saldo credor, um saldo positivo na poupança, como este setembro da pandemia. Nenhum outro antes, sem pandemia. A diferença entre os depósitos sobre as retiradas foi de 13 bilhões e 200 milhões. O que é isso? Os brasileiros não caíram na conversa daqueles que queriam quebrar o governo, quebrando o país. Não conseguiram quebrar o país. É uma vitória dos brasileiros que são o Brasil. Registro aqui. Tem outra vitória, esses dias, do ministro Paulo Guedes. Eles fizeram aquela narrativa, ele está desgastado, ele não está prestigiado, pois ele está reabilitado. Para usar aquele termo que os comunistas usavam na União Soviética e na China, reabilitando figuras. Está completamente reabilitado. No primeiro dia, o senador Márcio Bittar, relator do orçamento, na Comissão Mista do Orçamento, ao lado de Paulo Guedes, parece que se retratou, se desculpou, se explicou, dizendo que iria, em qualquer proposta de renda, proposta social, que iria ficar dentro do teto constitucional. Depois, no dia seguinte, aliás, na noite seguinte, aquele jantar em que Rodrigo Maia pede desculpas a Paulo Guedes, e Paulo Guedes pede desculpas a Rodrigo Maia, encerrando uma troca de farpas, sendo que Rodrigo Maia ainda declara que gratidão a gente nunca esquece, não prescreve, porque eu lembro que Paulo Guedes foi o único no governo Bolsonaro que explicitamente apoiou a minha última eleição. Então, algo inesquecível. E, para terminar, ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Instância, da Primeira Região, diz o seguinte, não houve ilícito nenhum nas operações da empresa da qual Paulo Guedes era sócio, gestora de fundos de pensão. Também outra narrativa que é derrubada. Paulo Guedes caiu numa conversa que muita gente cai. Os contra o governo criam histórias, criam narrativas para ver se há, se provoca um racha dentro do governo. Já jogaram outros ministros contra Paulo Guedes, não adiantou, até o vice-presidente foi jogado contra Paulo Guedes e vice-versa, e não adiantou nada. Por quê? Porque Paulo Guedes é um ministro importante, então é preciso enfraquecer esse ministro importante. Agora estão fazendo a mesma coisa em relação ao desembargador Cássio, indicado para o Supremo. Ninguém conhece o desembargador Cássio. Inventaram uma série de narrativas e as pessoas acreditam na primeira, sim. Ou seja, estão fazendo o serviço, estão fazendo aquilo que os opositores querem. Semeando uma rachadura no apoio ao governo. As pessoas reconhecem que não sabem quem é. Eu não sei quem é. Então eu vou pelo que o presidente disse, pelo que os senadores estão dizendo, pelo que os ministros do Supremo acham, pelo que os advogados estão achando, pela que a oposição também acha que o sujeito é bom, que merece a vaga. Os senadores, enfim, é que vão decidir. E por fim, eu queria lembrar algo que a Gazeta do Povo de Curitiba que lembrou, que Câmara e Senado estão tendo uma produtividade, uma produção muito maior que em outros anos e em tempos eleitorais, de campanha eleitoral. Por causa do mundo digital, que foi muito bem instalado na Câmara e do Senado, e eles não estão parando para campanhas eleitorais. Não pararam de trabalhar. Está lá a lei do orçamento, que precisa ser aprovada. Está lá a reforma administrativa andando. Estão lá tentativas de renda, de renda mínima, de um outro Bolsa Família. Estão lá tentativas de reforma tributária. E está no Senado a indicação do desembargador Cássio. Então estão trabalhando mais. Aliás, eu acho que quase todo mundo, pelo menos comigo, eu não tenho mais um minuto de sobra. Eu nunca produzi tanto na minha vida, nunca trabalhei tanto na minha vida, como nesses tempos de pandemia. Aliás, que ensinaram novos sistemas, novos métodos, novas maneiras de trabalhar produzindo mais. De Brasília, Alexandre Garcia.